Tô tranquila Final de semana chegou Tô na voa relaxada Tô tranquila Chamando as minhas meninas Vamos entrando no clima Tô tranquila Deixa os problema pra trás Hoje é só nós Tô tranquila Tô tranquila Solto o cabelo e tiro o sapato Coloco o som alto Viva a vida A unha tá feita Batota com brilho Dinheiro na boeiria No elevador não mexe o sapo Tô pra curtir Sinto escutito no alto Mesmo que tente tirar o que é meu Eu sempre saio ganhando Nada intimida Inspira, respira Eu danço, é feel it Tô tranquila Final de semana chegou Tô na voa relaxada Tô tranquila Chamando as minhas meninas Vamos entrando no clima Tô tranquila Deixa os problema pra trás Hoje é só nós Tô tranquila Final de semana chegou Tô na voa relaxada Tô tranquila Tô tranquila Tô tranquila Tô tranquila Tô tranquila Tô tranquila Final de semana chegou Tô na voa relaxada Tô tranquila Chama duas minhas meninas Vamos entrando no clima Tô tranquila Deixa os problema pra trás Hoje é só nós Tô tranquila Final de semana chegou Tô na voa relaxada Tô tranquila 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 Obrigado.